O que é a história dominicana? São imagens herdadas e imagens construídas por historiografias relativamente recentes, modernas, contemporâneas, contraditórias na visão que têm sobre o passado dos dominicanos, filhas dos tempos e dos homens que as escreveram, que as desenharam, que se debateram com questões relevantes do ponto de vista da investigação histórica, a ausência de fontes, ou pelo menos a ausência das fontes desejáveis para se compreender a realidade da história dominicana na Europa e também em Portugal, do ponto de vista, diria, das fontes essenciais, das fontes autênticas, das fontes primitivas e que efetivamente neste trajeto se sofre um processo de perda de informação e de adulteração da autenticidade do processo histórico dominicano, no sentido em que muitas vezes se construíram imagens sobre, imagens, ideias, visões que permanecem um pouco até obscuras sobre o passado da ordem dominicana, como por exemplo, enfim, nos finais do século XV ao início do século XVI, esta construção de uma imagem, há um bocadinho de falarmos, inquisitorial da ordem e da ordem ao serviço da inquisição e de um São Domingos que reprovava livros e os fazia queimar e que é objeto de pintura, é objeto de reprodução iconográfica, quando nós olhamos para as fontes primitivas e para a vida de São Domingos e não encontramos essas manifestações nem esses efeitos da história, o que demonstra como, por vezes, a procura da verdade da história ou a aproximação a essa verdade da história, em particular da ordem de São Domingos, tem sido prejudicada pela construção ideológica ou pelo abuso ideológico ao serviço de necessidades dessa mesma ordem. Eu queria dizer-vos que, efetivamente, quando falamos da ordem dominicana, enquanto historiadores temos de ser absolutamente neutros, temos de ser absolutamente racionais, científicos, mas eu pergunto-me se o historiador que olha para o passado da Igreja e para o passado de uma ordem religiosa encontra a verdade desse legado, encontra a verdade da fundamentação dessa razão de existência histórica se deixar de lado questões como a fé ou a ética e a importância que tem para se compreender o significado histórico da origem e da continuidade de uma ordem como a dominicana, o compreendermos esta outra área que tem a ver com o espírito, com a teologia e com a fundamentação, de facto, daquilo que é o espírito da ordem, o espírito religioso da ordem. E devo dizer-vos que retornamos sempre ao mesmo princípio que esta imagem do Cristo negro, assim chamado também durante muito tempo em Coimbra, e que é isto, para compreendermos a razão, a ordem, os objetivos da sua fundação e da sua fundamentação, há que retornar constantemente à singeleza evangélica e às coisas essenciais que eram, de facto, as mais importantes para Domingos e as mais importantes para os seus contemporâneos. Ora, a ordem de São Domingos nasce num tempo que é de profunda crise social, de profunda crise das ideias, em que se procuram respostas de consolidação de modelos que procurem efetivamente manter no mundo dos homens o espírito evangélico. A opção de Domingos e dos seus companheiros é uma opção pela vida apostólica, pela uma pastoral ativa junto das populações, não condenando naturalmente também a fuga ao mundo, ou seja, a contemplação, a importância da oração, a importância das experiências ascéticas e hermíticas que são relevantes no campo fundacional da ordem e que se vão renovando em determinadas épocas, naturalmente que mantendo os ideários monásticos de sempre, na pobreza, na obediência, na castidade, uma ordem com ritos próprios, enfim, não também tão diferenciados dos de outras ordens, mas com ritos próprios, particularmente nos tempos medievos, muito marcada por uma oração permanente que os historiadores têm tendência a diminuir na vida cotidiana das comunidades dominicanas, o tempo dedicado à oração, ou por uma liturgia também rica que procura a espetacularidade, mas que nem sempre assim foi, como vos expurei. A ordem dominicana cultiva muito a assiduidade no estudo, isso a documentação que nos chega permite confirmar, dá-nos imensas indicações, ainda que por vezes indiretas, da efetiva importância que a pregação tinha na vida do dominicano no Portugal dos tempos medievais e do fim da Idade Média, e encontramos naquilo que nos chega da memória dessas gerações, que não são sempre iguais porque as gerações pós São Domingos já não olhavam para os problemas do mundo com o mesmo olhar e com a mesma resposta dos fundadores. As gerações dominicanas do século XX, porventura, podemos perguntar se são ainda mais dominicanas do que o próprio mestre fundador, ou se essa herança desse espírito dominicano se afasta ou se aproxima, ou transforma aquilo que é a herança inicial de Domingos. De facto, o que eu vos estou a propor é um questionário para compreendermos a Ordem Dominicana na sua história importante. E dizer-vos que a história da Ordem Dominicana em Portugal tem sido feita academicamente, tem sido feita também endogenamente pelos intelectuais da Ordem. Aliás, eu vi no catálogo da exposição de ontem em que predominam os historiógrafos, predominam os historiadores mais do que os teólogos na inteligência dominicana portuguesa do passado. Mas dizer-vos que, do ponto de vista universitário, a história que se tem construído da presença dominicana em Portugal é uma história muito reduzida à história da ruralidade, à história económica, à história dos processos da organização das redes sociais de poder. E há uma história que continua sempre com este problema que não dá resposta, que é, efetivamente, o que eram, quem eram, como eram, em que acreditavam, o que pensavam, o que fizeram. Essas gerações dominicanas que construíram 800 anos de história através de muitos testemunhos, que são, dominantemente, de dois tipos que nós, historiadores, temos de valorizar, ou tentar humildemente valorizar. As fontes monumentais, onde há simplicidade das definições de 1220, há normativa que impunha igrejas sãs, igrejas pobres, claustros humildes. Encontramos constantemente o seu contrário, igrejas gloriosas, grandiosas, claustros ricos, edifícios magníficos, e em que se sente que há, naquele tempo, como há nos 800 anos da história dominicana, um percurso e uma tensão entre a procura da pobreza, a procura da simplicidade e a procura da manifestação dessa glória de Deus e de uma visão de uma glória de Deus que se sente na espetacularidade, na grande monumentalidade, como sabemos. Esta é, de facto, a historiografia que temos e que não nos responde à interpelação que eu vos deixava há pouco, não é? Afinal, falar de história dominicana, se não compreendermos, ou se não conseguirmos decifrar o enigma que é, em que é que essas gerações que fundaram o dominicanismo na Europa e em Portugal acreditavam, o que eles viam, não é? Por vezes dizer-vos também que aquilo que nós pensamos saber sobre aquilo que era essa realidade é apenas isso, é aquilo que nós pensamos saber sobre o que era essa realidade. Mas também dizer-vos que no fio da experiência, no fio do amadurecimento de uma investigação que é a reflexão sobre este problema e que eu encontrei quando tinha os meus 18 anos e aqui presto uma vénia à memória do Frei Raul Rolo e do Frei António Rosário que me conduziram, que me iniciaram um pouco nesta difícil história da ordem dominicana em Portugal, nos finais dos anos 80, dizer-vos que, efetivamente, é preciso aprender a ler os mais frágeis indícios porque esses frágeis indícios que encontramos em alguma monumentalidade ou em algumas fontes documentais escritas talvez nos aproximem daquilo que é essencial na história da ordem e que lhe deu a força e a capacidade da sobrevivência ininterrupta durante estes 800 anos. Há que questionar permanentemente os dados que pensamos adquiridos. Paradigma de que os dominicanos têm poucas casas conventuais porque essas casas conventuais só podem ser fundadas, à luz da época, dirão os historiadores, em grandes cidades ou em centros populacionais abundantes. E esse binómio, essa bipolaridade entre o urbano, o espaço por eleição do dominicano e o rural, que não é o espaço escolhido pelo dominicano, nada de mais contradito pela realidade histórica do tempo. Os dominicanos portugueses têm muitos conventos nas cidades, mas também vão ter muitos claustres fora das cidades. Então em que ficamos? O dominicano português é uma gente urbana ou o dominicano português procura a fuga ao mundo, refugia-se nos espaços da solidão, candidata-se aos martírios nos espaços do deserto, nos espaços de fora da civilidade, como também acontece. O binómio claustral observante também tem sido muito exagerado, no meu ponto de vista, em relação às realidades epocais, no que significava a observância estrita dos princípios fundadores da Ordem. E este outro aspecto, que é bastante importante do ponto de vista do entendimento da realidade e da razão, da lógica das coisas, que é a permanente tensão dominicana entre comunidade e individualismo, cenóbio e comunidade. Portanto, as lógicas fundacionais da Ordem e dos conventos em Portugal não são coincidentes, não são apenas aquelas que aprendemos a valorizar do ponto de vista dos paradigmas e das escolas historiográficas um pouco materialistas, evoluem também para estes outros setores, entre a vida monástica e a vida laical, e sobretudo algo que é muito importante para bem compreendermos estes 800 anos de história, é que cada geração é filha do seu tempo e não há duas gerações exatamente idênticas na história dominicana. Os conventos dominicanos portugueses do primeiro século são, com exceção de chelos, de chelas de Lisboa, que é uma fundação alongada e prolongada no tempo, e de Nossa Senhora dos Mártires de Elvas, mas que mártires são estes que eles estão a invocar para dedicarem o seu tempo? São os mártires do seu tempo ou são aqueles mártires de há mil anos atrás? São os mártires mais recentes? Que mártires são estes que eles invocam e avocam a esta dedicação? Mas vejam que, Nossa Senhora dos Mártires de Elvas, justamente, mas vejam que todos os conventos são dedicados a São Domingos, no primeiro século das fundações dominicanas em Portugal, ou na área de influência da Igreja Portuguesa do Tempo, como acontece com TUI. E quando avançamos para finais do século XIV, para meados do século XIV, há mudanças, há rejuvenescimentos, há perdas de paradigmas anteriores, do ponto de vista do campo devocional. Essa centralidade de Domingos na vida das primeiras gerações dominicanas, que se vê nesta opção constante, monódica, de dedicar as casas ao fundador, e que nos mostra que os preocupava o espírito da ligação, o espírito da imitação desse fundador, desse Domingos fundador. Isto é significativo. Enquanto que, no fim da Idade Média, nos afastamos já um pouco mais a esta variação, a devoção mariana torna, ou tem tendência a tornar-se bastante presente. É natural que um dos grandes problemas para se fazer a história dominicana, e isto é que é importante do ponto de vista de um historiador que evolui de uma história económica e rural, de um convento ao outro dominicano, para chegar àquilo que sempre foi a insatisfação, que é, mas afinal eu ainda não compreendi, afinal o que é isso, o que é essa história, que são esses dominicanos no passado. É que as fontes portuguesas para a história dominicana são também muito contraditórias, dão-nos apenas fragmentos de uma história, os nomes de alguns frados, as pessoas com quem eles se relacionavam, a gestão da propriedade das casas conventuais, que nos permite, efetivamente, encontrar essa prosopografia. Mas faltam-nos as coisas fundamentais, como as atas dos seus capítulos, faltam-nos os arquivos fundadores desses monumentos, desses mosteiros. Bom, é muito importante para nós fazer a história das ordens religiosas, mas seremos historiadores incompletos se não procuramos encontrar as lógicas desta espiritualidade, que é o fundamento de uma ordem religiosa. Ora, isto é o pormenor do Mosteiro de Aveiro, dedicado, como sabem, a Jesus, não é? E o símbolo escolhido é a Croa de Espinhos de Jesus. Ora bem, há um convento que é central na memória dominicana portuguesa, já não existe. Foi desconstruído ao longo dos séculos e, particularmente, no século XIX. As peças deste convento, hoje em dia, algumas destas peças estão na penitenciária, num centro prisional em Santarém. E esse convento é, efetivamente, o primeiro convento português e é um convento que vai ter, durante a Idade Média, uma centralidade na reafirmação do espírito dominicano dos fundadores. Esse convento começa por ser uma casa, um ermitério, em Montirás, fora da cidade, nos subúrbios da cidade. Muito humilde, tão humilde que se arruinou rapidamente, e tão humilde que os companheiros de Domingos, como Soeiro Gomes, ou este Domingos do Cubo, que não conheceu diretamente Domingos, mas que é dessa primeira geração dos fundadores das casas conventuais, que pertence à geração de Domingos, não é? Que têm consciência de que se espera mais da sua presença na cidade e que aquele conventinho, aquela casa muito pobre, muito humilde, que está ali na margem do Tejo, não é suficiente para ir ao encontro das expectativas da cidade e dos santarenos que os acolhem. E, portanto, é preciso começar a subir na cidade e começa-se a subir com alguma tensão que os cronistas ainda nos relatam. Frei Luís de Sousa, do século XVII, ainda prolonga ecos de informações orais e de informações de arquivo que ele recolheu em Santarém e que são os tais frágeis indícios que nos deixam ver esse desejo de pobreza, esse desejo inicial de missionação e de pastoral dos fratos. Vão subindo, começam por se fixar junto à ermida de Santa Maria Madalena, onde vai surgir o Convento das Donas de Santarém, a primeira casa, a questão de chelas de Lisboa é sempre uma questão em aberto, mas a primeira casa feminina da ordem. A tradição antiquíssima de que a fundação de Santarém não é aquela que os frados inicialmente querem, mas é aquela que a providência divina miraculosamente lhes aponta. As ferramentas de noites apareciam do sítio onde estavam a construir e apareciam num outro sítio deslocado. E naturalmente estamos no miraculismo, estamos na tradição, no imaginário lindíssimo destas comunidades iniciais. Mas a importância é dizer-vos que nós encontramos isto relatado para Santarém e não vamos encontrar episódios destes para outros conventos mais tardios, onde não se cultuou essa memória dos primeiros tempos. O que significa, uma coisa que agora podemos reconhecer, e desde já avanço, é que no Convento de Santarém há uma construção e uma fixação escrita e oral da memória fundacional que é importante para se compreender porque é que Santarém funciona em toda a Idade Média e ainda no início da época moderna com uma casa de retorno e de reencontro da autenticidade da espiritualidade dominicana no Portugal medieval e no Portugal já moderno. Por causa de... não tenho muito tempo, já... enfim... Mas por causa deste aspecto que é relevante ao ser dominicano. É que o ser dominicano é uma aprendizagem e uma recapitulação constante. E São Domingos de Santarém era, na sua monumentalidade, na catequese que se narrava nas pinturas, nos frescos, na imaginária conventual de Santarém, era uma escola permanente de formação, de informação e de reciclagem, diríamos nós, de retorno. Nós temos vários exemplos na história da Ordem de vultos importantes na Ordem que se retiram para Santarém ou se reencontram em Santarém em fases críticas da sua existência. Santarém tem uma particularidade, é que tem o mais importante santo dominicano português. Está bem que é São Domingos. Ah, sim, mas o mais importante santo dominicano português na Idade Média é São Fragil de Santarém. E o que é interessante é que não conhecemos o processo de canonização de São Fragil mas ao abrirmos as crónicas modernas da Ordem nós encontramos imensos registros de testemunhos, de documentação que foi produzida para biografar, para agiografar vidas exemplares nestes conventos de santos que foram cultuados, que tiveram a devoção dos frades e dos leigos nas cidades em que se encontravam e que hoje não constituem mais, não estão mais no catálogo dos santos com nome. E esses santos esquecidos da Ordem é importante que olhemos para eles enquanto historiadores para tentar compreender como é que era o ser dominicano nas suas práticas cristãs, nos seus modelos de vida. Bom, e o Convento de Santarém guarda-nos algo que é único no dominicanismo português histórico e que é esta organização de memória que as primeiras gerações construíram de uma memória escrita, de uma memória ensinada, de uma memória transmitida, de uma memória publicada por exemplo, nos altares de Santarém onde os santos da casa tinham pinturas que mostravam os milagres e mostravam esses mesmos santos. Isto significa, uma outra coisa, é que nos conventos que são fundados depois no século XIV e XV nós não encontramos mais estes registros. A Ordem perdeu capacidade de memória ou estamos num espaço em que as primeiras gerações tiveram efetivamente um conjunto de homens ao seu lado ou na sua existência que tiveram uma visão, que tiveram uma capacidade de projeção para o futuro e que constroem esses modelos referenciais, essenciais, fundadores da Ordem também em Portugal. E as histórias de santidade no Convento de Santarém no século XIII a última das quais já é de 1339 São Bernardo II, a Confessão, a Vida e os Milagres depois disto os cronistas emudecem este primeiro século da história da Ordem, dizia-vos no Convento de Santarém faz parte do ensinamento, da pedagogia, da aprendizagem do sexo dominicano também pelos exemplos de vida dos seus mais próximos do ponto de vista da cronologia, dos seus contemporâneos. E a força que teve para estas gerações o exemplo desses seus contemporâneos. E a Ordem depois parece afastar-se um pouco desta autenticidade primitiva e inicial. Não porque as gerações do século XV ou XVI sejam piores. Não, porque elas continuaram sempre a procurar o modelo, o princípio fundador. Tentaram sempre construir nas monumentalidades, nas talhas barrocas dos altares essa presentificação da maior glória e da majestade divina. Por vezes talvez tenham afastado do essencial. Bom, o essencial não morreu, continua a estar lá. Ora, dizia-vos que efetivamente este domínio, 5 minutos, este domínio é no caso de Santarém extremamente sensível, extremamente importante para nós nos aproximarmos dessa questão que é o que é, efetivamente, ser-se dominicano nestas gerações iniciais. Como é que eles olhavam a herança de Domingos? Como é que eles reconstruíam a herança de Domingos? Como é que eles questionavam e resolviam as questões com que se debatiam no seu tempo? E Santarém está, como a ordem inicialmente em Portugal, está muito, está patriarcalmente contida no grande exemplo desta figura maior de santidade, que é São Fragil. E São Fragil que tem esta dimensão entre o bem e o mal, que é muito cultivada para as gerações da época e que era muito importante para essas gerações do século XIII. Esta crença, este visionarismo, esta constante propensão para verem o mal e o bem à esquina de cada corredor ou à esquina de cada rua em que estavam. Geralmente as manifestações de santidade neste convento rodam todas nesta herança de São Fragil. É o médico, é o físico. Os exemplos das boas mortes em Santarém são todos, passam-se todos na enfermaria. É natural que esta memória de Santarém coincide com a memória da ordem. Basta pensar no Jordão de Saxónia, basta pensar no Raimundo Forte, ou no Fragil, ou noutros, que por todo o lado estão a pedir às casas das suas províncias. Mandem-nos os exemplos, arquivem esses exemplos de santidade. Queremos construir uma agiografia, um livro, uma vida dos santos da nossa ordem e queremos divulgá-la. Isto foi feito em meados do século XIII. Mas depois vem um silêncio longo, prolongado, com outros modelos, com outras respostas. O questionário em aberto, e com isto termino, com o veneplácito do Sr. Presidente, para uma renovação que se precisa na história, na historiografia dominicana, é o retorno, de facto, àquilo que é importante na matriz dos irmãos de São Domingos. E que são questões que têm a ver com as respostas encontradas para os problemas da teologia no tempo medieval ou no tempo moderno. Aquela ideia de que a resposta dura, inquisitorial, se o foi, sensória, é dominicana, é, mas não é sempre a resposta dominicana. E não foi a resposta dominicana dos tempos iniciais, das primeiras gerações. A questão da exigência bíblica, importantíssima, no século XVI português, por razões históricas que se compreendem, não tanto na Idade Média portuguesa. Os monges medievais portugueses não dominavam o hebraico, não dominavam o árabe. A Biblioteca de Alcobaça, com a qual os monges, os religiosos de São Domingos, se relacionavam muito perto, trocando livros. Aliás, os religiosos de São Domingos, em Portugal, nessas primeiras gerações, estão presentes nas cortes e estão presentes frequentemente nos mosteiros cistercienses, como confessores ou como pregadores ou desenvolvendo evangelismo, não é? Dizer-vos que eles não eram exegetas nesse tempo. Tornaram-se exegetas, construíram essa cultura. Ainda bem que o fizeram, não é? O que é essa eclesiologia dominicana medieval? É algo que tem muito a ver com os princípios que são eternos, não é? Mas que também tem a ver com aquilo que é a resposta de uma época aos problemas dos homens do seu tempo. As respostas nas linguagens próprias aos homens do seu tempo. Uma ética e missão. Sim, diz-se claramente que, em Portugal, os franciscanos foram muito missionários, iam nas caravelas, é também um, vou terminar, é também um, enfim, um chavão, não é? Porque no início da cristianização de Ceuta, após 1415, não estão lá franciscanos, estão lá dominicanos, que é feito deles e da sua memória. Religião e secularismo, muito pouco conhecida em Portugal, mas os dominicanos têm uma abertura ao laicado e aos terceiros, já nos primeiros tempos, nos primeiros tempos. O que é significativo, talvez aí nesse passado se encontrem exemplos de respostas para problemas que mais tarde se repetem, ou aparentemente se repetem, não é? A importância também da Eucaristia e da Igreja, a importância da liturgia e desta dimensão da espiritualidade dominicana, é efetivamente, ou são efetivamente, os desafios relevantes para que o historiador possa aproximar-se da história de São Domingos, sem preconceitos, procurando a verdade histórica e reencontrando aquilo que talvez gerações sucessoras de Domingos tenham apagado um pouco dessa herança primacial, que é, de facto, qual é a herança espiritual que Domingos deixa à sua ordem, não é? E por isso dizer-vos que não podemos ser historiadores só do económico, não podemos ser historiadores só do social e do político, o que é essencial quando se faz história da Igreja é conseguir conciliar este domínio da razão com este outro domínio da espiritualidade, da fé, da ética, sem os quais também nunca chegaremos à compreensão da verdade.